Deixa o Drew em paz. Gostaria que ele te desse susto o tempo todo? Ele não me dá susto. Eu gosto de aranhas. E não tenho medo de nada. A Tonya só tinha medo de uma coisa na vida. E o Drew sabia o que era. Toma. O que é isso? Meus 500 dólares. Quer dizer, nossos 500 dólares. Por que você resolveu me dar agora? Porque eu não quero mais brigar. Amor, eu... Eu não quero mais brigar também. Mas por que você achou que precisava esconder dinheiro de mim? Eu não estava escondendo. Eu só guardei bem no caso de acontecer alguma coisa. Alguma coisa tipo o quê? Você trabalha muito. E quase não conseguimos pagar as contas. Deus me livre se acontecer alguma coisa. Pode bater num caminhão do correio. Num caminhão de gás. Ou ser atropelado por um carro. Ou ter pressão alta. Pegar uma gripe. Ácido úrico. Pneumonia. Escoliose. Escorbuto. Pode cair de um prédio. Tropeçar na escada rolante. Ser assaltado. Esfaqueado. Pode pegar HIV. CDB. NBC. CNPq. O que é isso? Sei lá, mas acho que tudo isso mata. Ah, meu amor. Eu só queria ter uma reserva para uma necessidade. Nada a mais. Nada mesmo? É. Vem cá. Vem cá. Fique com seu dinheiro. E guarde bem. Me desculpe. Vem cá. Se mexer no meu sapato outra vez, te dou uma surra. Vem cá. Você entendeu? Se der susto na sua irmã de novo ou usar batom outra vez, o bicho vai pegar. Tá me ouvindo? Tudo bem. Volta pra cama. Já troquei os lençóis. Tchau. 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 Tchau.